Determine a área da superfície da parte da esfera x² mais y² mais z² igual a 4, que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 2x, acima do plano xy. Bom, então, primeira coisa aí, relembrando a equação para cálculo de área de superfície, que é dada por integral dupla em uma região d, da função raiz quadrada de 1 mais a derivada del z del x ao quadrado mais a derivada del z del y ao quadrado, tudo isso vezes um diferencial de área. Bom, então, precisamos aí encontrar a variável z para poder fazer as derivadas. A primeira coisa que vamos poder observar é que temos uma esfera, e na esfera temos duas condições para z, a parte de cima e a parte de baixo, ou seja, vamos ter que isolar esse z na equação. E ele diz que está acima do plano xy, ou seja, z igual a zero. Então, só queremos a parte positiva da esfera. Isolando z na equação, primeiramente, vamos ter z igual, o 4 permanece do outro lado, vai passar para lá, menos x² menos y². O quadrado que está do z passa como mais ou menos a raiz. Como ele quer acima do plano xy, o z que está acima é o z positivo. Então, eu vou pegar só a raiz quadrada positiva de z. Bom, achei o z, agora sim eu consigo fazer as derivadas parciais. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter del z, del x. Derivando z em relação a x, primeiro vou ter que usar a regra da cadeia, derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz, tudo que está lá dentro. Raiz quadrada de 4 menos x² menos y². vezes a derivada do que está dentro em relação a x, 0 menos 2x e 0. Então, fica menos 2x. Esses dois simplificam com esses dois. Eu posso escrever, isso daí vai ficar, então, menos x sobre a raiz quadrada de 4 menos x² menos y². aí, derivando em relação a y, del z, del y vai ficar igual. Mesma condição, deriva a raiz primeiro, então, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos x² menos y². vezes a derivada que está dentro em relação a y, 0, 0 menos 2y, 2 simplifica com 2. Então, eu vou ter menos y sobre a raiz quadrada de 4 menos x² menos y². Bom, agora as derivadas ficaram um pouco grandes. Então, primeiramente, antes de achar limite, achar tudo, vamos achar a função que vai ficar lá dentro. Ou seja, vamos simplificar isso daqui. Então, a função, vou escrever aqui, a função é dada por esse termo. Então, como que vai ficar a função? A função vai ficar raiz quadrada de 1 mais, aí, del z, del x, abro um parênteses, del z, del x é menos x, aí, sobre raiz quadrada de 4 menos x² menos y². Tudo isso daí, ao quadrado, tudo isso daí, ao quadrado, mais, abre outro parênteses, a gente tem del z, del y, que é menos y, sobre raiz quadrada de 4 menos x² menos y². Tudo isso daí, ao quadrado, e aí, fecha a raiz. Bom, então, vamos pegar essa função e vamos arrumá-la. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 mais, aqui, distribui o quadrado, vai ficar menos x² da x². Dividido, a raiz quadrada ao quadrado, só a raiz simplifica com o quadrado. Então, sobra só 4 menos x² menos y², aí, mais, menos y² da y², sobre a raiz quadrada ao quadrado, sobra só o que está dentro da raiz, 4 menos x² menos y². Isso daí, fecha. Agora, desses todos esses termos, a gente tira o MMC. Então, a gente vai ter raiz quadrada, aí, põe aí uma única divisão, o MMC entre todos esses termos vai ser 4 menos x² menos y². Aí, divide por 1, vai dar esse próprio termo, vezes 1, ele mesmo, 4 menos x² menos y². Esse termo dividido por ele mesmo dá 1, vezes x² mais x². Esse termo dividido por ele mesmo, 1, vezes y² mais y². Então, a gente pode simplificar. Esse menos x² com esse mais x², esse menos y² com esse mais y². Em cima vai sobrar raiz quadrada de 4, embaixo, raiz quadrada de 4, menos x² menos y². Então, a função a gente pode escrever. Em cima, raiz quadrada de 4, separando em raiz de cima e raiz embaixo, sobre a raiz quadrada do que sobrou embaixo, 4 menos x² menos y². Bom, esse termo aqui é o termo que vai aqui dentro, é a função. Achamos ela. Agora, a gente precisa achar o limite de integração. O que está o quê? O limite de integração vai ser representado pela condição que está dentro deste cilindro. E esse cilindro, como tem a variável aqui x, ele está deslocado em x. Então, a gente vai fazer a representação dele. Para quem não lembra como representado, eu vou mostrar. x², vamos arrumar ele aí e pôr na forma reduzida. O 2x passa para lá. Menos 2x. mais y², igual a zero. Completo o quadrado aqui. Então, como completo o quadrado? Mantém a variável x. Esse valor mantém o sinal. Esse valor divide por 2, dá 1. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Esse valor que está aqui, que é o número, a gente vai subtrair ele ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1, mais y², igual a zero. Então, a gente tem a forma reduzida, x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 1. Ou seja, isso aqui representa, no plano x, y, uma circunferência deslocada em uma unidade positiva no eixo x. Por que uma unidade? Porque é um 1 que vai virar esse termo. E tem raio 1. Então, agora representando aí essa região, que vai ser a região de integração, vamos ter aqui y. Como está deslocada para o lado positivo, vou desenhar aí só o lado positivo, x. Então, o que eu vou ter aí? Eu vou ter que aqui é 1, que é onde está deslocado, e a partir do 1 eu descobri que tem raio 1. Então, eu vou colocar uma unidade para cada lado. 1 para cá, 1 para cima, que aqui vai ser y igual a 1, 1 para cá, que vai bater no zero, e 1 para baixo, que vai ficar no menos 1. Com isso, eu traço a circunferência, que vai ser a circunferência que representa o cilindro deslocado. Bom, além de representar aí, que vai ser onde está a minha região de, porque ele diz que está aí dentro do cilindro, então, essa é a minha região de, eu vou analisar o quê? A região de é uma circunferência. A função aparece x² e y², o mesmo sinal, se colocar a evidência, fica x² mais y², ou seja, é em quadrado. Então, eu vou calcular essa integral, ou seja, essa superfície de área, em coordenada polar, porque é muito mais fácil. Só que para isso, eu preciso achar os limites de integração. Quem vão ser os limites de integração? Aí, tem que tomar um bom cuidado também. Aqui, opa, esqueci de falar aqui, se aqui é 1, para frente é 2. O que o pessoal costuma errar? Falar que o limite de R sai de 0 e vai até 2. Isso não é verdade. Isso só é verdade quando o ângulo é 0. Por quê? Se eu pegar aqui e traçar o raio para cá, esse tamanho não tem 2. Se eu traçar para cá, também não tem 2. Ou seja, conforme eu mudo o ângulo, o raio muda também. Então, significa que esse raio, ele depende do ângulo θ. Ele varia conforme o ângulo vai mudando, o raio muda também. E como que eu encontro, então, essa variação do raio em função do ângulo? Basta usar lá a condição de coordenadas polares para o sininho do deslocado. Vou mostrar para vocês. Eu tenho lá que é x² mais y² igual a 2x. Ou seja, x² mais y² vale R², que é igual a 2. O x em coordenada polar vale R, cosseno do ângulo θ. Esse quadrado corta com esse R, o raio que representa esse cilindro, ou seja, essa circunferência deslocada, é 2 cosseno de θ. E quando o raio vai dar 2? Quando o ângulo é 0. Cosseno de 0 vale 1. 2 vezes 1, 2. Que é exatamente quando o raio dá 2. Então, eu sei que os limites serão o raio. O raio varia de 0, vai variando em função do ângulo, de 0 até 2 cosseno de θ. E o θ? O θ, geralmente, o pessoal erra também, fala a circunferência inteira de 0 a 2π. Não! De 0 a 2π é quando a circunferência está centrada. O ângulo que está representado aqui, vai desse ângulo que está aqui embaixo, até esse ângulo que está aqui em cima. Esse ângulo que está aqui em cima, lembrando que o 0 está aqui, esse ângulo é π sobre 2. Só que a gente tem que sempre ter o ângulo do menor para o maior. Então, aqui embaixo, eu não posso pôr 3π sobre 2. Por quê? 3π sobre 2 é maior que π sobre 2. Então, eu não vou colocar 3π sobre 2, eu vou colocar o ângulo negativo, que é menos π sobre 2. Então, o ângulo θ vai variar de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Então, a gente já tem aí os limites da função. E o que a gente vai fazer? vai voltar lá na função e deixar ela em função de R também e θ, né? Então, a gente vai poder escrever área superficial igual integral dupla, né? Aí, a função, como vai ficar? 2 dividido pela raiz quadrada, 4, põe o sinal menos em evidência, ou seja, esse termo aqui, ó, menos x² menos y², colocou o sinal em evidência, x² mais y² vale R², então vai ficar menos R². Aí vem, quem é o diferencial de área em coordenada polar? É o R, que é o fator jacobiano de transformação de cartesiana para polar, dr, dθ. Então, quem vão seus limites? O primeiro diferencial é de R, e o R eu sei que varia de 0 a 2 cosseno de θ. O limite de θ é de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Bom, então agora eu preciso integrar isso daí. Bom, como aqui eu tenho um quadrado e tenho um R fora, eu vou ter que fazer o quê? Integração por substituição, para facilitar aí. Então, qual vai ser a substituição? Vou pegar aqui, ó, e vou chamar o que está dentro da raiz, eu vou chamar de U. Então, eu vou ter que U é igual a 4 menos R². Então, eu vou ter, deriva desse lado, DU, derivada de 4, 0, derivada de menos R², menos 2R, dr. O 2, o R e o dr eu já tenho, então eu vou jogar só um menos para o outro lado. Menos DU é igual a 2R, dr. Então, todos esses três termos valem menos DU. Além de trocar as variáveis, eu posso trocar os limites. Então, eu tenho, quando o R é 0, U vai valer quanto? U vai valer igual a 4 menos 0. Ou seja, U vale 4. Quando o R vale 2 cosθ, eu vou ter que U vai valer 4 menos. 2 cosθ² vai dar 4 cosθ. Ou seja, esse R aí, o 4 colocando em evidência, vai ficar 1 menos cos². 1 menos cos² é sen²θ, que facilita aí substituir a integração. Então, reescrevendo a minha integral. A área superficial igual a integral de menos π sobre 2, a mais π sobre 2, integral onde era 0, vou substituir por 4. sen²θ, onde era 2 cosθ, vou substituir por 4 sen²θ. Aí, a linha sobrou 1, embaixo vai sobrar a raiz quadrada, onde era 4 menos R², U. E onde era 2RDR, vamos ter aí menos DU. E tudo isso depois, integral em dθ. Então, agora a gente precisa fazer essa integral. Ficou muito mais simples. Então, a gente vai fazer área superficial igual. Bom, o que a gente pode arrumar aí? Esse sinal de menos é uma constante, pode ir para fora. É lá fora, menos. Aí, vamos ter... Aqui, se a gente anotar, o que acontece? A área representada acima dessa região e a área representada acima dessa região, ela vai ser simétrica. Por quê? Porque a função representa uma circunferência, e a circunferência é simétrica com relação ao cilindro também. Então, a gente pode pegar esse limite aqui, que é de menos π sobre 2, e trocar. Escrever duas vezes a integral, onde era ali, menos π sobre 2, colocar o zero até π sobre 2. Aqui, eu tirei o menos. Esse raiz de U, a gente vai jogar para escrever aqui de novo, integral de 4 a 4 sen²θ. Esse U, raiz de U, a gente vai ficar U elevado a 1,5, que vai para cima como U elevado a menos 1,5. Tudo isso, dU e depois dθ. Agora, a gente vai integrar. Então, vai ficar área superficial igual a menos duas vezes a integral de zero, a π sobre 2. A integral de U, a integral de U, então a gente vai fazer essa integral aqui. A integral de U elevado a menos 1,5 é U elevado, soma a 1, elevado a 1,5, dividido pelo resultado, que é 1,5. E, variando nos limites de 4 a 4 sen²θ. Tudo isso aí depois, integral em dθ. Então, o que a gente vai ter? Esse 2 aqui vai subir e vai multiplicar com aquele. Então, vai ficar área superficial, lá fora vai ficar menos 4, integral de zero a π sobre 2. U elevado a 1,5 é a mesma coisa que a raiz quadrada. Então, substituindo os limites aí de integração, a gente vai ter esse primeiro. Então, vai ficar a raiz quadrada, que é a mesma coisa ali que elevado a 1,5, de 4 sen²θ. Menos, colocar um parênteses aqui, a raiz quadrada do limite inferior, que é 4. Tudo isso daí, depois integral em dθ. Então, arrumando aí para calcular a área superficial, vamos ter a área superficial igual a 1 menos 4. Copia, integral de zero a π sobre 2, raiz quadrada de 4 é 2, e o quadrado corta com a raiz ali, aqui do seno. Então, fica 2 seno de θ. Raiz quadrada de 4 é 2, então menos 2. Tudo isso daí, dθ. Aqui, o 2 está nos dois termos. Se quiser, põe em evidência. Então, vai ficar a área superficial, esse 2 vezes o menos 4, menos 8. Aí, a gente já pode integrar. A integral do seno de θ é menos o cosseno de θ. A integral aqui sobrou 1, integral de 1dθ é menos θ. variando nos limites de zero a π sobre 2. Então, vamos ter a área superficial igual a menos 8 vezes... Substituindo os limites de integração, primeiro π sobre 2, então fica menos cosseno de π sobre 2, menos π sobre 2. Aí, substitui o limite inferior, que é zero. Então, fica como aqui era menos, menos o inferior vira mais. Mais o cosseno de zero, e aqui fica mais o inferior, que é zero. Isso daí fecha. Então, a gente vai ter cosseno de π sobre 2 é zero, e cosseno de zero é 1. Então, vai ficar a área superficial igual a menos 8, ali dentro vai sobrar menos π sobre 2, mais 1. Arrumando aí, distribuindo menos 8, a gente vai ter área superficial igual... O 8 simplifica com o 2 aqui, vai ficar 4, 4π menos 8 vezes mais 1, menos 8. E esse é o resultado da integral, unidade de área, porque eu estou calculando área superficial. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Se puder compartilhar esse vídeo com a maior parte de colegas, eu agradeço. E espero você em um próximo exercício. Obrigado!